Abiatar foi sacerdote no tempo de Saul, Davi e Salomão. Ele pertencia à linhagem de Eli. Junto com Zadok, Abiatar serviu como um dos principais sacerdotes durante o reinado de Davi. O nome Abiatar significa pai da excelência ou pai da abundância. Ele era filho de Aimeleque, o sumo sacerdote. Quando seu pai foi assassinado junto com os sacerdotes em Nobe e Pordoeg, a mando de Saul, Abiatar escapou levando consigo o Éfode e se juntou a Davi, que estava então na caverna de Adulão. Lá ele recebeu a promessa de proteção do futuro rei. Como Abiatar serviu Davi e atuou como sacerdote para todos seus homens, ele e Zadok foram nomeados sumo sacerdote no reinado de Davi. Este foi um papel natural para ele assumir, pois além de ter guardado o Éfode, também administrou Oorim e Tumim quando Davi buscou orientação do senhor. Na ocasião da rebelião de Absalão contra seu pai, tentando usurpar-lhe o trono, Abiatar permaneceu leal a Davi. Ele estava entre os que fugiram da capital com o rei Davi. Zadok e os levitas carregaram a Arca da Aliança e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo acabou de sair da cidade. Embora Davi admirasse a lealdade e a fidelidade dos sacerdotes, ele ordenou que voltassem para a cidade com a Arca. Isso foi útil porque eles puderam enviar uma mensagem a Davi sobre os planos de Absalão. No final, acabou bem. Davi foi restaurado ao seu trono e Abiatar ao seu ofício sacerdotal. O grande erro de Abiatar foi ter tomado o partido errado no final do reinado de Davi. Ele apoiou Adonias numa conspiração para torná-lo rei de Israel ao invés de Salomão. Adonias apresentou-se como rei com a ajuda de Joabe, um dos sobrinhos de Davi, e Abiatar. Zadok, por outro lado, permaneceu leal a Davi e apoiou a separação de Salomão como rei. Uma vez neutralizada a ameaça de Adonias, o rei Salomão lidou com os conspiradores. Uma das ações de Salomão foi remover Abiatar do ofício sacerdotal. Isso cumpriu a palavra de julgamento do Senhor sobre Eli e seus descendentes que impactou Abiatar, pois ele era parente de Eli. Foi apenas por causa do serviço leal do sacerdote a Davi que Salomão não o matou. Salomão disse a Abiatar, Volte para os seus campos em Anatote. Você merece morrer, mas não vou matá-lo agora, porque você carregou a arca do soberano Senhor diante de meu pai Davi e compartilhou todas as aflições de meu pai. Sendo assim, Zadok substituiu Abiatar como sacerdote de Salomão. Abiatar viveu a maior parte de sua vida servindo fielmente ao Senhor, mas não terminou bem. Em vez de ficar do lado do legítimo rei de Israel, Abiatar ajudou um dos filhos rebeldes de Davi, que desejava governar. Ele permitiu que os assuntos terrenos se tornassem seu foco, o que lhe custou o ofício sacerdotal. Assim como Abiatar, podemos facilmente nos envolver em esquemas mundanos e perder de vista o plano de Deus para nossas vidas. Em vez de buscar nosso próprio caminho ou perseguir o que parece politicamente conveniente, devemos buscar e seguir fielmente a Deus. Tchau! 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 Tchau!